Novinha mão pro alto DJ Bombetta vai atirar novinha mão pro alto DJ Bomberta va atirar Rá, rá, bota a buceta na ponta da cá Rá, rá, bota a buceta na ponta da cá DJ tá tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão no revólver 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 Bota o bucetão no revólver